Hoje é dia de abertura da fase de grupos. É a hora de ver quem melhor se preparou para disputar esta competição. O time sabe que não vai ser fácil chegar ao título, mas os torcedores não estão nem aí e continuam fazendo o seu papel, que é apoiar sempre. Para eles não importa se o time do coração é favorito ou azarão. O negócio é fazer festa, cantar muito e vaiar o adversário sempre que preciso. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Vamos ouvir o hino da Suíça. Camarões, em busca da vitória para começar bem o campeonato. Milton, deixa eu abrir aqui manual para se classificar em fase de grupos. Está aqui o parágrafo 18. Ganhar todos os jogos em casa, empatar fora dela, conquistar uma vitória em solo ao adversário, se possível. É um roteiro simples de entender, não precisava nem ter falado, mas enfim, é fácil entender. Mas para cumprir é muito mais complicado no futebol imprevisível, no futebol emocionante, no esporte mais popular do mundo. Vamos para o jogo, Milton. Chega de falar. E começa a partida. A bola já está em jogo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Choc-Motin! Gol! E já saiu o meio de zero do placar. Ele acertou uma paulada para conseguir fazer o gol. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pegada. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pegada. Começaram muito bem hoje. Rodrigues, Chaca. Bola enfiada entre a marcação. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Chaca. Chaca. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Rodrigues. Boa jogada ali pela esquerda, mas não tem nenhuma opção de passe. Conseguiu afastar o perigo. Ingo do... Ingo do... Ele arriscou. Tentou, mas pegou muito mal agora. Ele deu a putaria. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Deveu a bola para frente. Chaca. A Suíça parece não ter problema em deixar os seus atacantes centralizados saírem da posição. É, não sei se eu ia deixar o cara fazer isso se eu fosse o técnico dele. Ah, é? Por quê? Ah, Milton, porque ele é a principal ameaça ao gol adversário. Então é um cara que eu quero perto. Finalizou. Defendeu. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. E ele tenta afastar o perigo. Shaqiri recua a bola e vai começar tudo de novo. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Ficou do... Abriu o jogo pela ponta. A batida! Essa passou perto. Se vai para o gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o atalho. Entendeu. Ele... Recebeu em boa posição. Vem o passe. Jogou lá pra dentro. Saltou e tocou de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas jogou o alvo. Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria. Por isso que ela não entrou. Lava ela pela lateral Chegou bem, recuperou a bola Ele consegue afastar a bola na hora certa Teremos arremesso lateral Shaquiri Jogou a bola lá pra frente O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 A virada de jogo Camarões Está mandando no jogo Parece que o segundo gol é questão de tempo Agora é a vez de Indolo Chocomotin Indolo Está bonito demais Mas tem que soltar a bola Rodrigues Saiu pela lateral A canje Shaquiri Shaquiri Lançou pro companheiro Essa aí vai pra dentro da área E a defesa afasta o perigo E a defesa afasta o perigo Tirou dali E acabou com a pressão Lá vem a batida Gol O time conseguiu Empatou E agora vai pra cima Essa foi no reflexo Sobrou pra ele Ele aproveitou Esse cara é oportunista No momento que a bola pintou na área Ele saiu pro abraço Um gol de empate E eles voltaram pro jogo Peça saber se eles vão tentar virar Apita o árbitro Pinta a primeira etapa Os dois times vão pros vestiários Depois de um primeiro tempo Com um gol pra cada lado A partida está bastante interessante até agora A bola já está rolando no segundo tempo Xaca Seferovic Chutão pra frente Shaquiri Ele mandou a bola pra frente Kodou 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 Tentou a metida de bola Mandou dali mesmo Ah, mas pera lá Que proteção, né? Tava longe demais, cara Ele meteu um canhão no pé Pra tentar fazer um gol daí Chegou junto E conseguiu roubar a bola Kodou 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 Shaquiri Procurou alguém ali na frente E ele recebe em boa posição Na ponta É, dessa vez a defesa levou a melhor A metida de bola A metida de bola Olha que cruzamento está sendo feito Chegou junto Roubou a bola Chutou Defendeu Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Camarões Colocou o sangue novo em campo Chocou pra longe Tirou o perigo dali Partiu com a bola Em direção ao gol Belo drible Enganou a marcação Jogou na frente Pra ver o que dá E recebeu a bola Vem a batida Pegou mal demais Ele dominou muito bem Mas o chute não saiu tão legal Substituição Vai ter sangue novo em campo Lançamento por entre a defesa Rodrigues Rodrigues Shaquiri Chaca Meteu um bico nela Lá pra frente Agora é a vez de embolo Jogou a bola Jogou na frente E o juiz no chute Parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo Como perde chance esse time, Milton Se estivesse um pouquinho mais inspirado Se estivesse um pouquinho mais inspirado já estariam na frente do placar Agora é a vez de embolo Isso aí é falta E o juiz confirma O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Defendeu o goleiro Já tinha gente comemorando o gol de falta Mas o goleirão estava lá Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro que estava a tempo Opa Tirou dali do jeito que deu Shaquiri Bateu E agora ele vai receber cartão amarelo por causa disso Certíssimo o árbitro, Milton Tá na hora da gente parar com tanta simulação Não vai a lugar nenhum Só dá pra encher o saco nosso Desarmou o adversário E saiu com ela Está encerrada a partida Claro que todo mundo queria a vitória Mas empatar não foi tão ruim Terminado o jogo Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting Resultado justíssimo, Milton Não tenho o que falar Chegamos ao fim da nossa transmissão Evidentemente quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting Que esteve conosco mais uma vez Obrigado grande Milton Leite Um abraço a todos vocês Amigos queridos Obrigado 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 Obrigado.